Ixi mano, eu acho que vai ter que usar essa máquina aqui, ela tá no lugar, é, eu lembrei que a gente usou algo parecido no original. Ah, Ashley, tive uma ideia, por que que você não entra na máquina e não derruba com essa bola? Entra aqui. Uma bola de demolição? Não me diga. Eles colocaram um choque na Ashley, porque antes era uma saia e dava pra ver as caçolas dela. Ashley tem 20 anos, sabe, galera? 20 é 21 anos, não é uma criança não. Que lindo, tem 27, tá? Mano, eu tô achando que quando ela começar, a bateria sair, vai começar a confusão aqui, velho. Eita. Tô falando? Tem uns que caem com tudo no joelho, outros não, né? Tô com pouquíssima munição. Nossa. Pô, mano, Ashley, ele já tá chorando. Ele vai falar só porque você tá pedindo, Ashley. Chega perto pra eu responder o bagulho aqui, mano. Ah, cara, um porcão. Eita, que... Tá bocado na orelha de Gryon. E a vida tá baixa. O que é? Mano, que desespero Só tenho 10 munições Vai, Ash, ele mexe a bola Pera, por que ela não manda? Também que eu peguei mais munição Não combina Eu matei tudo Ah, lá vem a segunda onda Oh, Ashley Liga isso não, minha filha O cara do RPG, ó O laser é o cara do RPG Ebrou Me ajuda Essa gente não aprende Correndo, tá? Pronto Agora era o que faltava Não, mano Pera que eu não tenho material pra fazer a granada de... Bom, seu jeito Pra fazer duas Bora, mano Caraca, dá as últimas Presente pra você Abriu Cheio de munição no chão Vai ter que matar logo esse papangu Pronto, uma plaga Peraí, Ashley Deixa eu matar logo essa carangueira aqui Pronto, agora é só colher os frutos E vazar, mano O bagulho foi tenso, viu? Não tô gostando Vou dar uma limpa aqui Antes de sair Vou não chamar ela Eu não tô sovendo não, mano A menina não é cachorra, não A menina não é cachorra, não Foi Acho que descobriu sua vocação Trabalhou numa empresa de demolição Acho que não falta mais nada, não Então bora Cadáver estranho vagando por aí Laboratório de incubação de novo, mano Caramba Se não for caminho Eu não vou lá não, mano Será que ele vai conseguir subir em paz isso aqui? Ainda tem isso, né? Nada de recurso pra construir Pra fabricar munição Você sempre tem que construir, né? Olha só Pouquíssima munição Vamos lá Seja o que Deus quiser Agile, você mexeu bem com a bola, tá? Isso é uma hora pra pilota Sabe, eu... Eu tava pensando A gente trabalha bem junto, né? Acho que sim Né? Quem sabe um dia eu não veria a gente como você Hum... O que você acha? Podemos proteger os Estados Unidos de ameaças Eu sei Ah, é? De qualquer forma Temos que sair daqui primeiro Hum... Como você é sem graça Ele tá parecendo Josiel com as mulher Os tratamentos de Josiel Eita, Leon Quem não sabe quem é Josiel, galera? Josiel é o menino do nosso clã Você tem que acompanhar a nossa live pra entender tudo Munição de rifle Uma big granada Vamos colocar ela de volta aqui Eu tenho que pegar a shotgun, né, mano? Eu acho que vai chegando o final Essas armas Elas vão perdendo A... A utilidade delas, né? Essa metralhadora A balestra Quando vai chegando Bem na reta final mesmo Porque já tá perto, né? Eu... Pela minha cabeça aqui Eu acho que só faltam dois bosses Que é o... O Krauser E o... Bom e velho Salazar Salazar não É o... Sadler Salazar foi o anãozinho Vocês leram, né? O Amba que o Luiz tá levando pra Aida Ele tá embaixo do subsolo E é aqui onde a gente tá Aí, ó Opa, planta amarela Você com uma planta amarela e uma verde Ela vai encher a mesma quantidade da verde Só que ela vai aumentar um pontinho no teu máximo de vida A verde com a vermelha Ela vai encher toda a tua vida Independente de onde estiver Esse aqui é o Amba Só que o Luiz tá levando só um pedacinho dele Ai, meu Deus Vai dentro Nossa providência divina E logo uma profunda bênção a todos Las plagas Bem-vindos Meus filhos Eu sou Osmund Saler O porta-voz do nosso senhor Vai pregar pra quem liga Cordeiros tolos Por que recusam a... Acorda Abandone seu corpo Obedeçam Obedeçam os rostos, senhor Não Não Sara Não Doce menina Não resista Pode vir, hein Perdoa esses pecadores perversos Meu fiel discípulo ministrará sua... Benitência Criança Não precisa ter medo Entregue seu corpo E se liberte de todo Essa roupa aí das... Patinas dele Tá muito legal não, hein As assistentes do Sadler Tão... Tão feio com essa roupinha Mais uma vez A Ashley foi raptada Tão feio com essa roupinha Você pode virar Você pode virar uma espécie superior dividida de plaga não causa nenhum dano ao cérebro uma forma superior de la plaga mesma coisa que eu li a pouco tempo ela ela não ela deixa a pessoa como se ela tivesse normal mas aí o sábio tem controle sobre ela tome treta enfrentar todo esse pessoal com pouca munição vai ser bronca vamos ver o que que a gente faz aqui você parece que tá noiado meu amigo parece uns cracudo aqui perto de casa eu tenho 14 munições de rifle eu acho que vou construir uma granada fabricar uma granada tá um dois ali né já foi esse tem capacete mano esse é bronca aí está a 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 robo a 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 eu não sei se ele já tá perdendo vida agora ou só quando tiver o combate pra valer agora se aparecer alguma coisa aí eu não posso pegar não sei que seja munição a a usar logo não a 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 50 munições de metralhador e 32 de pistola você perdeu a noção praus e e e e e e olha eu pediria meu dinheiro de volta poxa ele a piada e e e e agora mano usar e e e e e e e o e e e e e e e e o e e e eu precisava de mais pólvora para fazer mais munição para o rifle Ah caraca eu sei porque que o E não funciona pô é porque você não pode apertar duas teclas ao mesmo tempo foi isso que que deu errado agora eu tava apertando W e apertei o E aí não vai ai caramba eu tenho que fabricar munição para abrir espaço para granada eu toço ruim de pegar mano ó pronto agora deu e veja o que Deus quiser o treino não acabou a última aula começa agora não hora de o pupilo dar a aula ah quanta confiança e vamos equipar aqui o RPG eu mando que eu acerto mano acerto de primeira ai caramba mais uma vez cara tava ficando duas teclas pronto repruta vamos resolver isso não me surpreende você ter chegado aqui ah mano eu tava com a vida ferrada que merda mano eu tava muito perto dele ai a minha vida tava baixa se eu fosse me curar ele ia me dar outro golpe vacilei pode vir está pronto resfruta ah ah vamos resolver isso agora vai dar certo gravar uma granada quando ele ficar paralisado isso não me surpreende você ter chegado a ver só uma só uma otário guardei dinheiro desde o começo do jogo pra essa hora o que tem que fazer tem que fazer a textura mano como é bem feita é forte hein É isso mesmo. Eu te treinei bem. Opa, vou ficar com a faca dele, esse foi o prêmio? Opa, vou ficar com a faca dele, esse foi o prêmio? É uma só. Vamos dar uma limpa aqui no local né, como eu não luteei nada aqui. Cara, mas eu guardei dinheiro de propósito já pra essa parte mano. Agora o RPG só usa uma vez né. Eu não lutei dinheiro pra comprar um pro boss final não mano. A gente vai na raça. É porque o Krauser foi um trauma mano. Vamos em busca da Ashley. Acho que acabou o capítulo hein. Galerinha esse aqui foi mais um vídeo. O próximo vídeo tenho certeza que vai ser o último. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.